MAPAI, MOTELÂ! papai! papai! na vai querer? na vai querer na vai querer ta 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 Tchau. Tchau tchau eu não posso mais desistirado já que eu não mandaria por ter a cidade por que o dois todos os lugares que tá no enthusiasm que tá no Vidao aí que ele não a cada vídeo vem lá óperos havia um não ardido άna a nar dica tamar o alarma porque somos Agora você pode, você pode fazer uma espécie de abacção. Então, vamos começar a fazer isso. ae de bade bode de gauchy karna ae karke para rakhna ae bahar ae de mantele te ene ene gila kafeje de pehla ae karo ke channel no karo subscribe bell like on de baton 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 de fir mekambal view karnei shuru shuru kito karnei ae que jis tarah ke asin anardia kalma laniya ne anardia pinz laniya ne kerre mousim te laniya ne kerre moukete laniya ne kis te laniya ne kerre mousim kerre cahe de ae tope cahe di hai ke cahe di hai te behterin time kerre hai o de baasthi o de baasthi tute siya waasthi anaar waasthi dhustu o gal ae hai ke behterin mousim ae hai ke jiro anaar de patya de anaar de paude de patchar aaje patya do pauda bilkul bilha te fara goje o din kerre ne o dhustu pandera janvari tu baad o time shuru hojandha da pandera janvari tu baad oda time shuru hojandha da patya do bilkul fara goje oda pauda anaar da odo tu si odiya kalma laniya ne tundra de den full satdi de den jidhu khatam hojan te fheer tu si odiya kalma odiya pinz laniya ne. do jihkai ri ke jih. do jihkai ri khatam ke ni lemi yohani chahi di hai te kishtana honi chahi di ya chakir aanaar lehenai tae kithu lehenai tae kii karna hai teke jihkai rihao na chahi dha oda saiz ke rao na chahi da hai oda zamean chikinna honi chahi da honu oda ahi sariya karela karanghe tusshi raane saari naada te honi chale ne hai chale ne hai chal ke te paude de mital ka kal karne hai te paude de utte chal ke o tu kaatri um E aí 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 nesila e german nation na sala e peão de dia ekeira peão de hyunidade ninho é muxo-tulif nesila ne bárra tui 14 anos na arda ne gole narai se jaapti narai coi anar da bodo e o de lagi dia pinz kitevita noko benda to kichu rakhye que ae de peon de lage dia sábja sábja saab fara dais abramé bazi é sáb aapne paishe banandikata perkar dini ae de nha kalma hi laggi ne paume nesal jeri irá para o amor e ação é muito fácil de fazer isso aqui é isso é uma coisa que você tem que se esquecer de fazer isso não está em mimar o meu irmão me rei para o que tem que ser um grande nio de ter um bom dia de ter um bom dia de ter um bom dia de ter um de ter um bom dia no salão de ter um salão de ter um bom dia no salão de é o ar lago é pãni com milha é pavada mariel já é comzor já é namina salchou é pavada comzor mariel pavada nao é namina saluei harpa seio pavada athante gohe sona sotra oi eis lag oi pavada que tu sri ho se pavada tu kalma la sakou pinz la sakou nesal ka shikar sakou a fadai shikar sakou anar de mital ka ee malumat ee tanu anari kishe po de de plantation kar de ho de pe jai cita rekhenian namat ee neza rakhhenian zorourie nhe doost oi ke ba ki ashi hoonai de canandish shakhal nahi nia te chal na aapne kicin ka ardenin wale garden wo de sodi sodi to anbuyuk kara mage ferosva ke ke kalma kat na ke kaatake parangay parki achh andra na la ake pani deke taare wale karangay inna nuna sa de nal nal tu srin thrika loji pejla da asi kam me karna três por favorito assim é de pessoa a gente olha só uma coisa que eu quero amor uma coisa que eu quero o fogo o dia a dia a calma lheiria na lé que her salhi dôs tu inadi plantation kari de aqui a lamkari kari de a apne de kandar innoho bhaal rakhandhi koishish kari da jere novem wikhar wale myre channel da visit karo ghe te inshallah inshallah wafadre zindagi allah nne zindagi di ti te tushi wikho ghe te tushi khush ho jogue te tushi haran ho jogue si yaar apne zindagi da ginnah mi quimti mal moada es bende ni sari hawaalegi tia ek amal amal an tu pehla jeshi athora kribil sata camera man wakai ai jesha punghar laggi hoi hai jesha pate nikal rhenne ee patya do pehla hi amal kar lena behterine amal hai baqi toh ono me video horgi dheni hai san oo ziruri si dhena evi ziruri si ea asani ni ziruri chamiya kehen ekki video dhustto ta nung dahi riya baqi ee amal an tu pehla jela ghi hai te o sone aes amal chilao ghe te chandhi ae te jito pate nikala onge toh loya loya da mtlf kaathe chandhi nesne kiemta kaathe chalne hoon aapne garden chal chalkeu te kalma bina nye haa pinz bina nye haa tanu laa ke ache indaz na wkhaanye haa anaar de mtlka ke anaar kisna tiyar kerna hai asiya aapne bhe li kitchen garden ch ae ae saadhiyaan kalma te ae saadha shorta jaya kitchen garden thik hai honta nung show pranj me ti parke te kalma laa ke pinz laa ke tanu da saadhi saadhi tisni naan lal rhen te inshallah inshallah ae ahe ahg use sellin dhenny hao ahi aadi baan dia yaa aahe ki chan ka dhunch haus level te kar de level te ee bhi hajaan hi video upload ke dunyaan chanel jii inna waving bhe verse waaste ga lani pranye beaver jirene nungu patah kiki rakhira khalar padita chanel jih O que o Senhor vai levar o Senhor Por que ele vai levar o Senhor Ele vai levar o Senhor O Senhor, Deus vai levar o Senhor Amém, jogando-se a palavra Você vai levar seu amor O Senhor, você vai levar o Senhor Amém Agora, o Senhor O Senhor! O Senhor, Deus vai levar Amém em que eu vou fazer isso. em dia da barriga minha sony satisfeita da barra das amigas sony metri leia assim para mim a nova doce o chale se te grieber leia para tega por asibra nea calma pinza oi do pela siano pani para a torre de bonita para o meu nome é bismillahirrahmanirrahim matando a cidade no la casa de vergonha de salverio de barco de salverio de salverio de salverio de salverio de salvi ali nao skin que oi si se calara amarina bastante com o fai da madro de merledo la toriam carnala saudi ari camo daimra aina que panique de os pai niponio panique nicole de beata bairro de panique nao que japanique escibio de é só para que la hora de ficar ali as senhoras para não é calma apanharia calma abranha já não é assim já não apreca malu rama da mania né hoje para o meu colombo é melhor hoje é a minha irmão o meu sábado na minha irmão calma can't chate card que de ti é que o que o vídeo não quer me close up cheque de chate de chate de bismillahirrahmanirrahim calma s e s em casa de mais nada que que se os azer de mais nada que que jade se arrega não o o carro não foi que eu estou calma sari pincelho de caram de limão e zia da na lei é a hora de garante de ninguém aqui é o que ela se arrega não é que que eu estou a chandar na calma lendi coche de ninguém é a canter na canter chute 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 in dinhe na hora de e e o tarra na acche de que na sofá e carni é calma de boho de e a chandar na pia reina da na calma a bora na calumna de la bora de alainia da 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 sa te enche lambi com de com pancha inche lambi chiquetti body lambi calab na te condeira rossro que de andre a frabo in dia a chit chitica amulo cardenado so carla gas only they put a day he can't personal for a girl in capital bolter at a zone and a phone nicaria mitha mitha a gente que não tem nada a gente que não tem nada a gente que não tem nada a gente que todo mundo tem nada a gente que tem nada que me tem que fazer o que é isso é que ação de rostro de brilhinho que não ganha de brilhinho que não ganha de brilhinho que não o outro não é a chica não lhe não é a chave a kama que não é aqui a 4-5-6 hoje em bode lembica não é isso não é isso aí que calma não é isso aí que calma não é lhe ganho de abalcada apnei jismos lá que ele já lhe ganho que ele já não é calma da lhe não é feira ou de chança bota cato honra não é que ele gê que a gente já não é isso aí 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 um O que é isso? Ele vai lá. Ele vai estar completamente no chai mesmo. Nós temos que querem. Agua, não são mais bonita. Ko internet, então, a gente vai namorar. Ele vai acontecer. É isso aqui. Uma outra coisa para ter sido melhor. Suíça, ela vai falar melhor. Várias ficar bem agora. Meu presente, que a gente vai ter bem. A gente, a gente já está presente na concessão e hidrául. Seria unESTIDA e Deixas. Seria única coisa para fazer isso. É um pouco mais rápido, amigos. É isso aí. Vamos lá? dia de ti anhar de me talqa me jenna abdas sony-so-tri video de ti é a pana de apnei peyar na khaar na hon inna no rakhna asa ki te atop wali jaka chauj kalma ka dieni je turniak top wali jaka je lakhané mhine ba de kalmane pati kad lene ni pendra 14 dena ba de na kalma do pati nikalene ni te pati jele ne oi se da saboot ne ka kalma janja te jar nil laggi di jar jari ya penitali din tu baad banh diya pehla zaham no rengam da ringa hanke se tira de abril se arriscar, a próxima vez, não me lembro. As pessoas se mais um lado, as pessoas se desmantelar, você pode ir ficar no final, se eu não me lembro. Então, deixa eu te dar um bom prazer. Eu te amo e aí. Eu te amo. 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 Eu te amo.